Fábio, mas a microcápsula não quebra nada de fio A microlink não quebra nada de fio Rapaz, eu vou te falar a verdade Acontece muito de acontecer a quebra do fio Sabe por que pessoal? Porque muito pessoal que fala que não acontece, acontece Porque você está ali segurando o fio somente em uma haste Ou algumas hastes do fio de cabelo Só que quando ele começa a ter crescimento E com o atrito das escovas, da pessoal penteando O cócica mesmo que a pessoa vai fazer Você está pegando aquele fio, está dando tração muito forte E nisso acontece a quebra e a queda Não é a forma de colocação, não é a técnica que vai acontecer a quebra Mas é o manuseio da sua cliente que vai fazer quebrar Então não adianta vir falar para mim Que a microcápsula não quebra cabelo Que a queratina normal não quebra cabelo E o ponto americano não quebra Quebra sim, porque é o manuseio Mas Fábio, se é o manuseio, a nonopélia não vai quebrar? Pode ser que queira sim pessoal Se ela usar da forma indevida, incorreta Vai acontecer também Mas é quase impossível isso acontecer Porque a forma que eu vou te ensinar a colocação Vai já eliminar isso Então por isso que é mais seguro Por isso que é muito mais prático E por esse motivo Os dermatologistas acabam indicando aos seus clientes Essa forma de colocação Para quem quer cuidar do cabelo Ter um crescimento E até mesmo alongar Para autoestima Mudar a estética A sua estética, certo?